Há quanto tempo todos nós não ouvimos aquela frase o Brasil precisa de uma reforma tributária efetiva que faça diminuir a carga tributária atual bem como a necessidade de uma simplificação das normas tributárias relacionadas à apuração e o recolhimento dos tributos. Alguns exemplos de situações que nos fazem perceber com certa claridade a obrigatoriedade desta reforma tributária no Brasil. Vejamos. Os tributos federais PIS e COFINS possuem basicamente mesma base de tributação, mesmo vencimento. Poderiam, portanto, serem unificados. Outro exemplo. Há a legislação do Simples Nacional, que de simples tem muito pouco. Vês que existem muitas normas, muitas tabelas, muitos anexos, sublimite estadual. Existe até no Simples Nacional um tal de fator R, que é uma relação entre o custo da folha e o faturamento da empresa integrante do Simples que poderá fazer com que a empresa pague mais ou menos tributos. Outro exemplo. Alíquota do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. Acredite. A empresa que atua no regime do lucro real ou do lucro presumido terá, de Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, 15% de tributação mais 10% adicionais. Você, leigo, interpretaria 15% mais 10% de adicionais? São 25%, portanto, a alíquota de Imposto de Renda no Brasil? Não. Então, veja a complexidade. Sobre a base tributável, haverá aplicação de 15% a título de Imposto de Renda e mais 10% adicionais do mesmo tributo para a parcela em valor que exceder R$ 20 mil por mês. Verdadeiro absurdo, não é verdade? O Brasil possui aproximadamente 38% do PIB nacional em tributos. 38% do PIB são aproximadamente 40% do PIB nacional apenas em tributos. Façamos esta conta. 40% de 12 meses de um ano, temos 4,8 meses de um ano apenas para pagamento de tributos. Eu, pessoa física, todos nós, pessoas jurídicas também, trabalhamos de janeiro a maio de cada ano, é o Tax Freedom Day, de janeiro a maio de cada ano, apenas para pagar tributos, acredite. Foi um grande prazer falar com todos, um grande abraço e até a próxima oportunidade.